Se você tá em busca de uma oportunidade de trabalho remoto, esse vídeo é pra você. O portal de contas públicas tá com as inscrições abertas agora, com diversas vagas remotas disponíveis e podem ser a oportunidade perfeita pra quem tá querendo trabalhar sem precisar sair de casa. Vambora lá já conferir os detalhes pra você correr e mandar o seu currículo, porque essas oportunidades não tem um prazo específico pra serem encerradas. Então, quanto antes de você se inscrever, melhor. Vambora conferir! Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vinda. Um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito aqui do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que eu solto por aqui, com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova e também conseguir colocar isso tudo em prática no mercado de trabalho, em especial em vagas ofertadas no modelo remoto, pra você trabalhar com toda a flexibilidade que esse modelo proporciona. sem precisar se deslocar, sem precisar gastar horas em transporte público, com muito mais tempo livre pra você, pra sua família, pra poder estudar, pra poder fazer o que você quiser aí no tempo restante, já que ligou o computador, começa o turno, desligou o computador, acaba. Não precisa se preocupar com toda essa logística de deslocamento depois que o seu turno termina. O portal de compras públicas é uma GovTech que facilita aí negociações pra partir de licitações entre estados, municípios e iniciativa privada. Eles estão com vagas abertas tanto pra modelo remoto, como pra modelo presencial também. Tem oportunidades que são efetivas, tá? Pra contratação CLT, mesmo do conforto da sua casa. E também oportunidades que são no modelo PJ, pra você que tem um CNPJ e quer prestar serviço. Vale a pena dar uma olhada porque as vagas estão sendo atualizadas direto, tá surgindo um montão de oportunidades novas e podem ser uma boa aí pra você que tá querendo começar a trabalhar agora em 2024. E de casa, né? Que é o mais importante. Eu já trabalhei em home office por quase dois anos, por uma empresa que também contratava por essa mesma plataforma. Então, ó, só prova viva. Eu e vários inscritos aqui do canal que também voltaram pra agradecer, que também conseguiram vagas, de que sim, dá pra conseguir vagas em home office. E realmente é uma oportunidade muito, mas muito legal de flexibilizar aí a sua rotina e ainda assim garantir um salário fixo no final do mês. Mas antes de mais nada, quero falar pra vocês duas coisas. Um, esses processos seletivos demoram, tá? Não espere mandar o seu currículo hoje e amanhã ser contratado. Demora mesmo, é normal. E dois, o importante, meus amigos, é não desistir e montar um currículo bem estruturado pra esse tipo de vaga. Vou mostrar pra vocês também dicas de como é que você pode melhorar aí o seu currículo pra aumentar suas chances de ser chamado pra passar nas próximas etapas de vagas assim como essas, tá? Vamos lá, então, que eu já vou te mostrar todas as vagas que estão abertas. Vou dar dicas de como é que você pode melhorar o seu currículo. E já adianto pra vocês que o link pra acessar tudo que eu vou mostrar vai estar na descrição do vídeo. E na descrição do vídeo você também encontra indicação de outros cursos show de bola Super recomendados aí pra quem tá querendo dar aquela terminada no currículo e na carreira pra vagas assim como essa mesmo do vídeo de hoje, tá bom? Vambora lá, conferir. Galerinha, esse aqui é o portal de compras públicas e é aqui que você consegue identificar todas as vagas que estão abertas agora nessa GovTech maneiríssima aí, que facilita negociações por meio de modalidades de licitações entre estados e municípios e a iniciativa privada, tá, galera? Consegue encontrar todas as vagas que estão disponíveis por aqui. Já adiantam aqui, ó, que tem algumas oportunidades especiais na lista de suporte e também estágio administrativo. E no momento tem 10 vagas abertas, tá bom? Nessas vagas tem oportunidades tanto efetivas pra contratação CLT como estágio também pra quem quer aí, né, cumprir as horas obrigatórias pra faculdade já tem uma experiência aí pra carreira ou PJ pra prestação de serviço. Eles oferecem vagas presenciais em Brasília e também trabalho remoto e híbrido em Brasília também, tá? Vou mostrar pra vocês aqui detalhes dessas vagas remotas aqui em especial dessa vaga aqui de instrutor, que é no modelo PJ. É uma vaga recente, publicada em junho pra trabalho remoto e disponível também pra PCD. Eles falam aqui detalhes da empresa, como é que funciona, como que eles trabalham em si e também as responsabilidades e atribuições de quem vai ocupar essa vaga aqui. Nesse caso aqui é uma pessoa pra realizar os cursos, capacitações e treinamentos fornecidos pela escola de licitações, tem aulas tanto ao vivo como presenciais e AD e aí vai ser uma prestação de serviço como instrutor de treinamentos. Pedem graduação em alguma dessas áreas, se você tiver pós em área de licitação e contratos é um diferencial, experiência em treinamentos ou com docência, instrutoria e cursos EAD e familiaridade com gravação e edição de vídeo. E nesse caso, mesmo sendo contratação PJ, eles ainda oferecem de impés, que é pra você fazer academia, e um dia de folga no seu aniversário. Em todos os casos, eles já destacam direitinho as etapas do processo seletivo, então você já sabe certinho o que esperar. Então tem o cadastro, tem uma etapa comportamental, etapa técnica e por fim a contratação, tá? E pra qualquer uma dessas, é só você clicar aqui em Entende da Tarsi e você consegue mandar o seu currículo sem problema nenhum. A dica que eu ia dar pra vocês lá no começo, que eu falei que é muito importante na hora de você aumentar as suas chances pra vagas assim como essa aqui, que são ofertadas por essa plataforma da Gupe, é você pegar palavras-chave que estão aqui nas responsabilidades e atribuições ou nos requisitos e qualificações também, e mesclar isso aí, incluindo com o que já tá presente no seu currículo. Então, monta um currículo realmente único pra cada vaga que você vai preencher, pra cada vaga que você vai se candidatar, e pega palavras que aparecem aqui mais de uma vez, que estão interligadas com o que eles buscam nas responsabilidades ou nos requisitos aqui também, e coloca lá no seu currículo. Isso aumenta muito, muito, muito a chance do algoritmo da Gupe te reconhecer como um candidato ideal pra ir passando nas etapas do processo seletivo. Então, ó, pedem familiaridade com gravação e edição de vídeo. De repente, na parte lá que você vai colocar os softwares ou as suas habilidades de computação e tudo mais, vale a pena você colocar o nome de um aplicativo de edição de vídeos. Por exemplo, experiência com docência, instrutoria e cursos EAD, ou se você já fez algum curso nessa área, coloca também. Pra partir de treinamentos, também é super válido, tá? Então, esse tipo de coisa pode te ajudar muito a aumentar suas chances na hora de concorrer pra essas vagas. Voltando aqui, vou mostrar ainda mais outras oportunidades. Essas de remoto tem a analista de testes, tá? Pleno, também recente, tá? Mais recente do que a outra, publicada dia 8 de julho. Vaga efetiva, remota também, também disponível pra PCD. Nesse caso aqui, eles pedem pra você ter conhecimentos em metodologias, processos e ferramentas relacionadas à qualidade de software, conhecimento em testes API, em testes funcionais, algumas experiências aqui com metodologias ágeis, certificação Scrum. E aí, nesse caso, contratação CLT com modalidade remoto, e, além do salário, né, no modelo CLT, ainda tem Vale Alimentação Caju, que é um cartão flexível em que você recebe o dinheiro e consegue usar pra vários trims diferentes, Vale Transporte, Plano de Saúde Sul América, Convênio do Sesc, um dia de folga no seu aniversário, mais um presente, e o Gym Pass opcional. Também já destacam aqui as etapas do processo, cadastro, etapa comportamental, a parte técnica e contratação. E é isso, tá, galera? Clica aqui pra se candidatar pra poder mandar o seu currículo. E, como sempre, preste atenção aqui nas coisas que são mencionadas pra poder incluir no seu currículo também e aumentar as suas chances de ir passando nas etapas do processo, tá? Dá uma olhadinha aqui. Se você for de Brasília, tem bastante coisa legal de estágio pra parte administrativa, pra parte de qualidade aqui também, que pode ser uma boa pra você. Analista de suporte aqui também, tá? Essa vaga bem interessante. Remuneração de R$2.200, mais benefícios. Então, dá uma olhadinha. Eles estão sempre atualizando e já correm pra mandar o seu currículo. Então foi isso, meus amigos. Se você gostou, se interessou pela possibilidade de trabalhar no portal de compras públicas, já deixe seu joinha aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você gosta de oportunidades de trabalho em home office assim como essas, não esquece de se inscrever, porque teremos muitas outras ainda assim pelo mês de julho. E pode ser que uma dessas seja exatamente a vaga que você tava querendo. Se você tiver alguma sugestão de tema que você queira ver por aqui, seja curso técnico, graduação, pós-graduação, curso de inglês, curso de espanhol, ou vaga home office, me conta aqui nos comentários que eu vou amar saber. E além disso, isso ajuda o canal a crescer cada vez mais. E ajuda a fazer esse tipo de informação chegar em cada vez mais pessoas, em mais lares do país, pra que a vida das pessoas possa ser pelo menos um pouquinho transformada por meio da educação. Então, pra hoje foi isso. Eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo, dando seguimento na nossa maratona de vídeo todo dia em julho. Até mais, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho